Eu sou cenógrafo, arquiteto cenógrafo, e esse estudo de restauro, na verdade, eu tenho todo o estudo de arquitetura que vem desde a faculdade, um interesse meu pessoal, mas eu acabei caindo para a área de cenografia, mas televisão, teatro, e fazendo muito evento. E aí eu entrei, fiz muito trabalho com o Sesc, muitos eventos com o Sesc. E aí, a partir desse trabalho com o Sesc, surgiu essa oportunidade de recuperar e de restaurar a obra do Molino, que era logo após a morte dele, um ano e pouco depois da morte dele, e aí eu já tinha contado, conhecia muito a obra dele e tinha interesse nesse trabalho. E como era um restauro de arte popular, que era até um, na época, tinha pouca literatura, e aí a gente acabou, acabei estudando junto com a Beatriz, todo esse trabalho, e a gente começou a trabalhar basicamente com o Molino, cuidando de toda a obra do mestre Molino. Então, assim, acho que o primeiro passo, lógico, é analisar a obra a ser restaurada, o tipo de trabalho tem que ser feito. Existem algumas linhas de restauro, que sempre tem, dependendo, inclusive, do material, do tipo de material, do tipo de obra. A obra do mestre Molino tem uma característica, que ele trabalha com muitos materiais. Então, você tem madeira, você tem tecido, você tem a questão da tinta, e o artista popular, ele normalmente não trabalha baseado exatamente em técnicas estudadas, aprimoradas. Então, vamos dizer, a arte popular abraça várias técnicas, vários materiais, e a linha que nós adotamos no restauro do mestre Molino é o fato de manter a obra o mais original possível. Então, tudo que fosse possível manter na obra, tanto que hoje, se você olhar a obra do mestre Molino, você vai ver o trabalho do mestre Molino. O que foi alterado, o nosso, foi muito pouca coisa, a gente deixou registro de que não era o trabalho dele, era o trabalho nosso. Então, tanto que, assim, as mesas do mestre Molino têm marca de graxa, marca de mão, marca do trabalho dele, que era a forma em que ele trabalhava, ele trabalhava de uma forma muito espontânea. Ele fazia, existe até um vídeo que a gente conhecia há pouco tempo até, que ele pega um bonequinho no fazer a obra e ele joga, ele não tem esse cuidado de ir, né? Ele pega e vai jogando os bonequinhos que ele faz em série. Então, ele tem toda uma forma de trabalhar, então a obra dele tem a marca do trabalho dele. E nós deixamos todas as marcas. Então, não repintamos as bancadas, não repintamos porque ele troca, às vezes, a cabeça do boneco, ele deixa a marca de cola. Isso tudo a gente manteve. E não criou nenhuma marca nossa. A gente sempre manteve a obra mais original possível. Até tem, por exemplo, alguns movimentos que já estavam quebrados, já eram quebrados. A gente não tem registro desses movimentos. Outros movimentos de alguns bonecos, eles têm um problema que eles não funcionam. Isso tudo a gente deixou, a gente foi mantendo. O que era possível restaurar o movimento, a gente foi restaurando, sempre buscando trabalhar com o material que ele trabalha. Então, ele usa o elástico de costura que a gente usa, a correia de baixo, a correia perfurada. A gente manteve as correias. Então, a gente vai mantendo a obra mais original possível. Então, hoje você pode ver que 97% da obra é original. e o que é nosso você descobre, normalmente está na parte interna, na parte de baixo. Então, acho que a grande diferença que a obra, a maioria das obras populares, elas são, o artista popular não tem o aprimoramento técnico de um acadêmico. Então, ele trabalha com diversos materiais. Normalmente, eles trabalham com, o caso do Molina, um exemplo que eu conheço muito, a tinta que ele usava, as primeiras obras do Molina, ele não tinha apoio, ele não tinha suporte. Então, ele trabalhava com restos, que ele cita, restos de tinta. Ele achava restos de tinta, restos de madeira, e ele trabalhava com essas tintas. Que, às vezes, é até difícil dizer o que é, se ela é latex, se é esmalte. A partir do momento de, as últimas obras dele, que ele tem o apoio do Sesc, você percebe que ele já começa a trabalhar com tinta e esmalte. Ele começa a aprimorar, aprimorar, que eu digo, ele começa a ter materiais um pouco mais sofisticados. E uma obra mais acadêmica, ela trabalha com poucos materiais, normalmente. E aí você tem toda uma técnica de restauro, ou é de tecido, ou é de tinta. Existe todo um trabalho, técnicas muito aprimoradas. Então, você realmente tem que ter um outro tipo de restauro, diria. A arte, a arte popular não, ela tem essa mistura, essa soltura do artista. Então, começou de uma forma bem surpreendente. A gente estava trabalhando, tinha feito vários trabalhos com o Sesc, e principalmente com o Sesc Interlagos. E nós criamos uma exposição, começamos a ter algumas ideias para oferecer exposições para o Sesc. Aí a Beatriz foi de uma visita ao Sesc. E aí eles comentaram sobre uma obra que eles tinham de um artista, que eles estavam com todo o acervo do artista, que tinha vindo do Sesc Pompeia, e que eles estavam precisando restaurar. A Beatriz era do Rio de Janeiro e não conhecia a obra do Molina. Ela foi ver um pouco das obras que estavam na caixa, mas ainda não dava para ver que estava tudo encaixotado. E ela veio conversar comigo, para ver se existiam interesses, o que eu achava dessa ideia de começar a explorar esse universo do Molina e dessas obras que estavam lá. Acontece que eu conheço, eu conheço muito a obra do Molina. Eu conheci a primeira vez que eu vi a exposição do Molina, foi em 1974, 1976, eu não tenho uma dúvida de data, foi no Sesc Consolação. Foi, na verdade, a primeira exposição do Molina foi em Santos. Passados dois anos, o Sesc trouxe ele para São Paulo, para a unidade do Sesc Consolação mesmo, do Dr. Vila Nova. E eu fiquei apaixonado por ele. Eu vi algo. Aí eu vi, eu fiquei fascinado por aquilo. Bom, o fato é que, sim, desde essa época, comecei a seguir a obra. Onde ele dispunha, eu ia. Até eu via no Mil Brinquedos, o Sesc Compéia. Eu conheço o Sesc Compéia desde a obra dele. Cheguei a trabalhar na obra dele, em projeto do Zinho, com o meu pai, com esse ali na Moubarde. E aí, toda a história do Sesc, eu fui acompanhando o Sesc Compéia. E aí foi quando eu vi a segunda vez, no Mil Brinquedos, e depois na Paulista. E assim, eu fui, cada vez que existia a exposição do Molina, eu ia ver. E eu ficava fascinado, pensando o que seria olhar por baixo dessa obra. Bom, que eu não sou só eu. Eu vejo exposições, muita gente gostaria de deitar e ver. Quando a Beatriz chegou em casa e comentou... Aí eu disse que eu fazia. Faço de graça. Porque era... Era o que eu queria. Então, na verdade, assim, eu falei pra ela, não, eu expliquei pra ela quem era o Molina. Expliquei pra ela a minha relação com o Molina. Nessa época, a gente tinha construído uma casa, a gente morava, a casa tava ainda em obra, mas a gente tinha um galpão. Eu falei, vamos combinar o seguinte, o Sesc traz aqui pro galpão. Preciso conhecer essa obra, a gente precisava conhecer de perto, ver qual é o estado da obra. E a gente dá um preço simbólico e restaura. Eu quero restaurar. E a gente deu um preço e eles, na hora, já tocou, levar. E aí a gente começou a estudar o Molina, a tentar entender e aí recuperar toda essa obra, recuperar as caixas, todas... Porque tudo, e algo fantástico, eu fui pegar sabendo que o Molina não gostava que ninguém tocasse na obra dele. Ele não tinha ajudante, ele não queria que ninguém... Então, quando a gente pegou, a gente pegou o que o Molina tinha deixado. Isso foi em 2000 e ele faleceu no final de 1998. Então, depois de dois anos, a gente pegou toda essa obra e aí estudou tudo. Começamos a estudar detalhadamente sobre restauro de arte popular. Vimos que não tinha literatura nenhuma. Então, a gente, em cima de técnicas e teorias do restauro acadêmico, a gente foi descobrindo e aprendendo com o Molina sobre a obra dele e recuperando todo esse trabalho. Foi assim. E aí Amém. Amém.